E aí gente, boa tarde. Hoje eu ia fazer um vlog, mas aí tá chovendo, o tempo tá frio e aí não deu. Eu ia fazer hoje um vlog diferente. Eu ia fazer assim, uma sessão de foto dos animais, né, da chica, dos gatos e depois terminava com o almoço. Só fica chovendo. Só apareceu hoje dois gatos só pra comer e os outros até agora tá tudo dormindo. A chica tá ali debaixo da coberta, que só Deus pode ter misericórdia da vida dela. Então gente, aí eu não gravei, tá, esse vlog, mas eu vou ver se eu marco pra essa semana eu já gravar. Queria agradecer a Deus por esse alimento. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que assiste meus vídeos. Agradecer a Deus por tudo, pela vida. Hoje eu vou comer de mão, tá? Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelos meus amigos, por tudo, gente. A gente só tem que agradecer. Queria mandar um beijo especial aqui para todos os meus inscritos da cidade de São Paulo, viu? Porque eu vi muita gente de São Paulo aí nos comentários. E que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? São Paulo é minha segunda terra natal. E essa carne aqui, mas não sei se tá mole, não. Nossa, que pimenta forte é essa, Maria. Essa madrugada, eu recebi tanta mensagem negativa no YouTube Studio. Ai, que susto. Queria mandar um salve aqui também para quem come de mão, viu? Que eu sigo. Tia Mel. Meu nome? Baianinha de Leos e Nath Ramos. Aí eu recebi essas mensagens. As pessoas tentando me tombar, dizendo que é para eu procurar uma coisa para fazer, que eu sou preguiçoso, que eu vivo nas custas dos outros, não sei o quê. Eu acho que o povo pensa que eu passo o dia todo com o prato na mão, comendo. Trabalho também, gente. O que eu mais acho engraçado é que entra ano, sai ano e esse povo não me deixa em paz. Enquanto tá aí falando de mim, vai procurar uma coisa para fazer você. Graças a Deus eu tiro o meu salário também daqui do YouTube. Não só eu, como outras pessoas. Através do meu canal que eu construí uma casa. Eu ganho os atabaques do meu terreiro, do piso e muitas coisas a mais. A primeira pessoa que me ajudou no canal foi a Sirlene Alves. Ela mandou cem reais para a gente fazer o yakisoba há quase três anos atrás. E eu continuo o mesmo, Natan, o mesmo de sempre. Só que as pessoas não aceitam, não sei. Ah! Eu vou pedir para vocês, me sigam lá no Instagram, gente, por favor. O Instagram é arroba natandapimenta. O TikTok é a mesma coisa, Natan da Pimenta. Viu? Só o Facebook, por enquanto eu fiz outro Facebook. Mas eu vou, o nome que tá lá, eu não vou nem dizer que vocês não vão achar. Mas eu vou botar Natan da Pimenta também. Só que daqui a 45 dias que eu posso. Lá no Instagram eu vou começar a postar conteúdos pesados também da minha vida, viu? Eu fiz um novinho ontem. É, porque se eu gravar isso aqui, aqui, no Instagram e no TikTok, vai ficar uma coisa muito sem graça, né? Meu zap fica sempre na descrição do vídeo, tá, gente? Só que assim, vamos ser objetivos, tá? Me mandar mensagem para ficar com gracinha. Eu não vou querer conversa, não. Colve é vida. Eu não vou querer conversar. Eu não vou querer conversar. Ontem me bateu a saudade do parque do carro, viu gente? Foi Sabe como foi que eu fiz esse bife, ó? Ele já tava cortado na geladeira Aí eu ralei o dente de alho no ralo fino Coloquei com milho, um pouquinho de sal e o alho Aí mexi pra lá, mexi pra cá Coloquei na panela de pressão pequena Aí coloquei cebola e pimentão E não coloquei mais nada, viu? A água da carne começou a soltar Aí eu virei pra lá, virei pra cá Tampei, aí pegou pressão Aí ele amoleceu um pouquinho, que essa carne não é dura E deu esse charme aqui, essa tostadinha por baixo O pé da panela ali Eu vou deixar pra Ricardo fazer farofa a noite, que ele ama Gente, que perfeição de carne Experimente fazer assim também, em vez de fritar o bife Na panela aberta, frita na pressão Ricardo hoje não foi trabalhar não Foi viajar Resolver umas coisas em Tacaré Mas já tá vindo já Breve, com fé em Deus, eu vou viajar mais ele pra fazer vídeo Já pensou, gente? A gente conseguir Sair em outro estado Tudo pode, né? Apesar que eu tenho que explorar a peneira Bahia Tem umas folhinhas de curva ali Eu tenho que cortar logo, senão ela vai apodrecer Aí quem gosta de ver eu comendo de mão, hoje eu comi A gente ia trabalhar hoje aqui em casa A gente não, eu falo eu Ó O gato bateu em um cachorro aí fora É um cachorro que fica perturbando os gatos Pelo que eu entendi, o gato foi em cima Dá uma pena, gente Do gato, tá? Porque o gato fica aí na porta O cachorro vem de lá da casa da vara Pra poder mexer com o gato Nem sei o que eu tava falando Ah, eu ia botar a porta do quarto do santo hoje Que falta botar o contramarco Que a gente chama de contramarco Aquela madeira que suporta a porta E colocar a própria porta E eu coloco, tá? Só que tá chovendo Não, só que tá bom Ó, gente, eu fiz um suco nesse copo que eu gosto, mas eu quero beber nesse, porque esse copo é um amor. Gente, eu fiquei viciado nesse copo aqui. Suco de laranja da Tang. Quem assistiu o vídeo até aqui no final, deixa lá nos comentários pra eu saber que você assistiu. E uma sugestão, vocês acham que eu devo comprar uns kits de algumas coisas pra sortear pros meus inscritos? Ó, eu comprei, ó. Cadê? Eu comprei isso aqui, ó. Ricardo, a Dilso tinha dado esse, que é do mesmo. Lá tem outro que é maior, tipo que eu posso comprar os três, o maior é esse e esse, né? Pra sortear. Gente, é tão pesado esse aqui, é riquíssimo. Que eu não posso também dar uma coisa mais cara, né? Tem também esse kit aqui, ó, que vem quatro. Eu posso comprar dois kits de colorido. E tem aquele outro maiorzinho, que é fininho assim, que dá pra botar queijo e presunto. Aí vocês me falam, que se vocês aceitarem, no final de julho, eu compro os kits e agora a gente vai estudar como é que faz o sorteio, viu? É, não é rifa, não é nada não. É eu que quero sortear pra uns inscritos. Eu não sei se vai ser através de perguntas, eu não sei como é não. Eu vou investigar direitinho quem já deu prêmios pros inscritos. E aí, ó, eu sorteio e mando pelo correio. Tem uma pessoa que quando souber que eu vou dar um presente pros inscritos, vai logo falar que quer me ajudar a comprar alguma coisa. Eu já sei, já. Mas, é, nós vamos agir, eu vou organizar, faz tempo já que eu tô querendo dar um presentinho pra, uma lembrancinha, né? Pra algum dos meus inscritos. Só que eu não posso dar uma lembrança pra todo mundo, né? Aí, o que eu posso fazer é isso. Aí vocês me ajudam aí como é que eu vou fazer. Mas deixa aí nos comentários, que Natan faça sorteio. Natan vai ser bom esse sorteio. Aí que eu já começo a me organizar mês que vem. Que esse mês, pra mim, tô nas mãos de Deus. Esse mês não dá, não. No mês eu tô na cova da onça, viu? Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, viu? Meus vídeos dão uma caidinha nas visualizações, mas foi culpa minha, porque eu passei um dia sem gravar. Então, quem não é visto, não é lembrado, ok? Beijo, boa semana pra vocês. Na benção de Deus e dos orixás.